Esse meu jeito de viver Quem nunca foi igual A minha vida é fazer Sem vencer o mal Pelo mundo viajarei Tentando encontrar Um Pokémon e com o meu poder Tudo transformar Um Pokémon tem que pegar Se eu sei Pegá-los eu tentarei Um Pokémon juntos Teremos que O mundo a defender Um Pokémon tem que pegar Se eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Um Pokémon Pegá-los Temos que pegar